Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso oitavo dia da novena em honração Pio de Pietriutina. Puro São Pio de Pietriutina, que tanto amaste os seus filhos espirituais, muitos dos quais conquistastes a Cristo a preço do teu sangue, concede também a nós que não te conhecemos pessoalmente, considerarmos teus filhos espirituais, assim que com a tua paterna proteção, com a sua santa guia e com a força que obterás do Senhor para nós, poderemos, no momento da morte, encontrar-te as portas do paraíso na espera da nossa chegada. Se me fosse possível, quereria obter do Senhor somente uma coisa, quereria que me dissesse vá ao paraíso, quereria obter essa graça. Senhor, não me deixeis ir ao paraíso até que o último dos meus filhos, a última das pessoas confiadas aos meus cuidados, sacerdotais, não tenha entrado antes de mim. Ó meu Jesus, que disseste em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, bater e ser-vos adado. Eis que bato, procuro e peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus que disseste, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedires ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederei. Eis que ao vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus que disseste, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que apoiado na infalibilidade das vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Oração Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado, da vossa e nossa eterna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim finalizamos o nosso oitavo dia. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos para o nono e último dia da nossa novena. Estamos, sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.